Oi gente, tudo bem? Acho que se não for de susto por aqui, eu não apareço. Então, resolvi aparecer e falar um pouco com vocês. Hoje então, eu resolvi sair da minha toca, que eu estava escondida por um bom tempo. E hoje, resolvi olhar para mim novamente. Vou aproveitar esse sol, que está aqui em Londres agora. Hoje é o dia 1º de junho. As pessoas começando a sair da quarentena. Então, as crianças foram para a escola, voltaram para a escola hoje. E eu estou tendo um tempinho mais para mim, né? Porque eu não estava tendo esses dois meses trancado em casa com eles. Foi muito bom, claro, de passar um tempo com eles, que antes da minha vida estava muito corrida. E eu mal tinha tempo de ficar com as crianças. Quem dirá? Vim aqui fazer vídeo. E eu vou dar uma volta. Uma caminhada. E aproveitar que eu ainda moro em Londres. E lá, perto do Tomiza, que é um dos meus lugares preferidos aqui. E eu vou levar vocês comigo. Bom, deixa eu localizar vocês. Eu moro em Stokken. Porque eu já estou... Já é vossa. E já... Tipo, já está andando há uns 10 minutinhos. De ônibus, assim, para o centro ou para a Zona 1. Eu moro uns 15 minutinhos, 20 minutinhos de ônibus também. Então, tipo, a gente está bem localizado. Por isso, continuamos onde estamos. E aqui, já estou na beira do Rio. Peraí. Nós estamos, né? Estamos já. Tipo, há uns 15 minutos de caminhada de casa. Nossa, eu gosto muito disso aqui. Vamos lá. Estavam no ar. Vamos caminhar até lá. Antes que eu vim morar aqui em Londres, eu sempre falei que eu queria morar aqui em Londres, eu sempre falei que eu queria morar aqui na beira do Rio. Coisa boa, imagina. Quem sabe um dia, né, isso aconteça. Se você pode sonhar, pode acontecer. Não posso conseguir ir pela beira do Rio porque a cascada está fechada. A gente está em manutenção. Então, vou procurar o acesso na próxima ponte. Ai, gente. Eu estou chegando perto da Malbeth Bridge. Do ladinho da Voxwood Bridge. Muito gostoso aqui. Sabe? Eu sou muito... Não sou esperta para falar. Eu adoro falar com o ponte, mas vai te ouvir. Vamos já terminar o panamento. Tudo bem. Eu estava ali atrás. Estava ali a Voxwood Bridge que é para vocês. Normalmente você consegue caminhar aqui do ladinho da casa. Olha, gente. Estamos aqui na Malbeth Bridge. Aqui nós passamos nosso Reveillon de 2019. E... Demorei 35 minutos para chegar aqui caminhando. Quando eu e Léo começamos a namorar, a gente corria na beira do Tummies. Mas aí era no outro lado. Mais para lá, assim. Que era perto da Tower Bridge. Que pegava aquele lado lá de... Saindo de Canadá Water. E até a Voxwood Bridge. E até a Tower Bridge. Aqui é o lado da ponte já. Você vai lá na frente da Westminster Bridge. Que é onde o pessoal tira foto ali com o beijo aí. E eu amo lá. O Big Bang ainda está lá coberto. Não sei qual é a previsão. Que cabem a manutenção dele. Mas só para o momento em si já é tão bom. Gente, no meu primeiro ano em Londres. Eu era tão fascinada com isso. De andar aqui perto do rio. Era tão mágico isso para mim. Essa sensação de vento. Essa brisa batendo. E... A sensação de estar em Londres. E estar do lado do Tummies. Era tão gostoso. E... Eu fazia essas caminhadas assim. Até de madrugada. De noite assim. Que no meu primeiro ano eu fiz alguns eventos. A gente trabalhava em eventos. Tipo... Tipo garçonete assim. Em festa. E aí saía das festas. Que estava trabalhando. Então... Aí dava aquela caminhada. No lado do... Do rio. Muito gostoso. E... Isso é uma das coisas maravilhosas daqui de Londres. De tu poder andar qualquer hora que tu quiser na rua. E se sentir segura. Que eu sempre me senti segura aqui. E acho que isso que não tem preço de morar aqui. Porque... A sensação de tu se sentir segura num lugar é tão bom. Tão bom que... Faz tudo valer a pena. E é... O mesmo já não conseguiu sentir, né? No Brasil. Quando a gente... Voltou pro Brasil. Aqui está a ponte de Westminster. O Big Bang lá. Fechadinho. Aqui atrás também no mar. E aqui... É o hospital. O dia que nasceu. São Paulo mesmo ao hospital. Vou entrar aqui por baixo da ponte também. Um outro tâniozinho. E... Tcharam! Saímos aqui. O hospital tem que sair. Do outro lado da ponte de Westminster. Quando eu falei que a gente trabalhava em eventos. Muitos eventos a gente fez aqui em cima deste... Deixo desse hotel aqui. Um salão de eventos ali. Sofrainside tem um... Tem um aquário, né? O Sea Life Aquário. E o cara... Eu fiz um vídeo. No aquário com as crianças. Em 2016. Eu não postei. Eu ainda tenho aqui. Se vocês quiserem... Me deixem nos comentários. Tem aqui também o Shrek. A gente foi no início desse ano. Em janeiro. Ó. Aqui que a gente fez os eventos. Mas... Se eu não me engano é o Marriott Hotel. Que tem ali. Gente. Eu acho que... É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Completamente vazio. Vocês não tem noção. Que é de pessoa aqui. Todo dia. É... Pra ir na... Andar na London Eye. Ou pra ir nessas atrações aqui. Ah... Que eu mostrei. Aqui tem um... Negócio de terror. Não sei. Muito bem. E... Mas isso aqui tem sempre. Sim. Muita gente. Muita gente. Só vê... Cabecinhas aqui. Porque tá sempre o lado. E hoje tá... Assim. Super vazio. E a mão da gigante de parada. Em frente é a mão do Eye. Tem esse mini parque. E atrás tem uma parcinha. De as crianças. Mas... Mas claro que agora está fechado. Aqui às vezes... Eles colocam as atrações. Mas sempre tem um carrossel. Aqui subindo essas escadas. Tem essa... Montezinha para pedestres. Ali já fica o Waterloo Bridge. Isso aqui são as... As paradas do... Do barquinho, né? Que tipo... Funcionam como ônibus também. Agora eu vou voltar. Ok. Aqui a escadinha está aberta. E aí... Vou começar para o outro lado. Essa é uma ponte de pedestre. Também tem uma ponte de tempo. Essa aqui. Eu já estou acabando de atravessar a ponte aqui. Ai, está muito gostoso esse... Weather. Como é que é? Clima. Ai, meu Deus. Ok. Saindo aqui. Do outro lado do... O direto é o que se vê. Do aqui... E se apontem nela suas escadas... O que vai SHAPED. E nós temos uma vergonha graça... Alice tá com uma forma aqui. Tá vendo? Dá para vir tudo lá. Do outro lado. E a gente passou. No hotel que eu falei. A gente trabalhava lá... Fazendo vetos. Eu e um monte de pessoas Continuamos o nosso trabalho por aqui Aqui tem outra estaçãozinha de pegar um barquinho Quando levam alguém lá em Greenwich Pra conhecer lá, eu gosto de pegar esse barquinho aqui Em Westminster Eu gosto de pegar um barquinho aqui E aí vai todo o Thames até Greenwich Que é um passeio bem legal de fazer quando você vem pra cá E aqui temos o que eu acho tudo bem Mas tá olhando boa Eu não aconselho muito quando eu estiver pronto E aí agora eu tô voltando aqui na White Space A gente mesmo porque tem aqui Do lado de lá que eu moro No sul de Londres Que é pra baixo do rio E aí Eu vou tirar aquele pão de espinho E na ponte que eu tinha que gostar de ir antes Esse é um outro lugar que você mal consegue andar quando está cheio de turistas Que é essa ponte aqui de Westminster Que pega aqui o Big Bang E a Longuei E normalmente tem muita gente aqui Então eu vou te dizer que eu estou gostando desse clima de quarentena Que não tem ninguém aqui Estou super tranquilo pra andar De novo lá o hospital Bom gente, vou acabar esse vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu feedback aí pra mim Se vocês vão querer mais vídeos desse tipo Agora eu vou voltar por onde eu vim mesmo Então não vou mostrar de novo Mas por favor deixem feedback aí Se quiserem mais vídeos assim E é isso Um beijão Fiquem com Deus Se cuidem E até os próximos vídeos